Um livro recheado de vivências e informações sobre o teatro local. Even Stillman interpreta um trecho do livro Naua Deriva, do produtor cultural e jornalista Carlos Guimarães. Mesmo à época, a sociedade explicitamente dividida entre brancos e negros e, por tal divisão, a riqueza se concentrar nas mãos da população branca, o menino Sebastião se misturava por todas as classes sociais, contrapondo-se ao racismo vigente no período. Em uma dessas misturas, infiltrou-se na classe artística, ao misturar-se aos artistas do Circo Serrano, de passagem pela cidade. O divertido moleque foi jogado em cena no picadeiro para interpretar a mulher do palhaço. O circo tinha acabado de chegar ao Berabinha e estava instalado onde hoje fica o bairro Martins. O moleque Tião foi contratado para divulgar a estreia circense. Ele seguia o cortejo, atrás dos palhaços, distribuindo prospectos do circo. Sua performance agradou tanto que ele foi convidado a integrar a pantomima circense, o tesouro da Serra Morena. Na plateia desse primeiro trabalho profissional do menino Sebastião, estavam os integrantes da companhia de comédia e variedade Sara Bernard, vindos de São Paulo, que já conhecia o garoto de suas cantorias no hotel onde estavam hospedados. A filha do casal dos dirigentes, uma jovem atriz paulista, chamada Abigail Pareces, convenceu os pais a adotar o garoto e a levá-lo para São Paulo. Empolgado com a possibilidade de se tornar artista, o pequeno Tião fez grandes cenas para convencer a mãe, que acabou assinando os documentos da adoção. A partir daí, começava a longa história deste ícone das artes brasileiras. Esse era o início de uma estupenda trajetória artística e a despedida de Tiãozinho, da pequena Uberabinha, para se tornar, alguns anos depois, o famoso Grande Otelo. Legenda Adriana Zanotto